Tô com Renata, eu tô, eu volto dela com amor Amigos e amigas de Belém, Belém quer mudança, Belém precisa mudar. É esse pensamento que nos motiva, a confirmação em um projeto baseado na melhoria da qualidade da atenção básica e especializada, na meritocracia e no ensino em tempo integral na educação, na retomada das obras, na atenção especial ao homem do campo e a camada mais pobre de Belém. Trabalhando sempre na busca da melhor qualidade de vida de todo o povo de Belém, Rua Nova e Zona Rural. Peço a você que seja mais um aliado desse desafio. Vamos juntos confirmar, convencer, mostrar que juntos somos capazes de fazer as transformações que Belém precisa. Conto com você. Vamos à vitória? Tô com Renata, eu tô.